Olha o time norte-americano chegando, a bola tocada para o canto e é gol! Gol dos Estados Unidos, Dempsey! Uma bola enfiada na área do Brasil, Dempsey desviou do canto, o Júlio César não achou nada. Nove minutos, primeiro tempo, aperta o placar do Ellis Park em Joanesburgo. E a zebra está em campo, hein? A zebra norte-americana entra em campo. Dempsey, nove minutos, um a zero para os Estados Unidos. Domingo Davis tentou para Donovan, por dentro chegou, pode marcar, limpou, bateu e gol! Gol dos Estados Unidos! Num contra-golpe, Donovan Davis e a bola do jogador Donovan foi para o fundo da rede, 26 e meio. 26 e meio, dois a zero para os Estados Unidos contra o Brasil. Que zebra, hein? Que zebra sul-africana! Que zebra norte-americana! É, é, é! Na África do Sul a zebra é norte-americana. 2 a 0 para o time dos Estados Unidos. Surpresa total do time norte-americano nessa decisão da Campa das Confederações. Dentro do Brasil, grande bola do Luiz Fabiano, girou, gol! Gol do Brasil, do Brasil Luiz Fabiano! Começa a reação brasileira, 40 segundos, etapa complementar, Luiz Fabiano mete para a rede e o Brasil vai atrás de uma virada histórica! Lá vai o Brasil com o Cacá do lado esquerdo, olha de grande bola, pintou o gol, cruzou para o Fabinho, vai marcar, meteu na trave! Voltou para o Luiz Fabiano de cabeça e gol! Gol do Brasil, do Brasil! Luiz Matador, Fabiano, o fabuloso! Na bola que bateu na trave e o rebate sobrou para ele! Que artilheiro, que é matador, que confere, que guarda, que põe para a rede! Luiz Fabiano empata o jogo, 28 minutos, etapa complementar! Tudo igual, estava 2 a 0 para o time norte-americano, agora está tudo igual, está 2 a 2! Assim vai para os pênaltis, mas o Brasil vai virar, o Brasil vai virar! Jogado no Cacá, grande lance, Robinho meteu na trave e na volta! Luiz Matador, o Fabiano, o fabuloso! Empata o jogo para o Brasil! 2 Brasil, 2 Estados Unidos de cabeça! Guardou bonito o Luiz Fabiano! E a festa é brasileira! Elano cobrou, escanteia, bola pingou na boca do gol do Brasil, o sinto de cabeça e gol! Gol! Do Brasil, do Brasil! Lúcio! A fortaleza brasileira! A fortaleza brasileira vira o jogo! No cruzamento perfeito de Elano, Lúcio subiu mais alto que todo mundo! E deu um testaço profundo da rede do Howard! O Brasil vira o jogo! O Brasil mete a mão na taça! O Brasil vai conquistando a Copa das Confederações! Confederações, Lúcio, Lúcio, símbolo de raça, de determinação, de força! A fortaleza brasileira! 39 minutos, põe o Brasil em vantagem! E de virada é muito mais gostoso! Tava difícil, tava complicado! E aí Luiz Fabiano e Lúcio agora viram o jogo para o Brasil! 3 Brasil, 2 para os Estados Unidos! Lúcio! A fortaleza brasileira! Faz 3 a 2! E o Brasil tá perto de conquistar a Copa das Confederações África do Sul! A fortaleza brasileira! E aí Luiz Fabiano e Lúcio! E aí Luiz Fabiano e Lúcio! E aí Luiz Fabiano e Lúcio! A CIDADE NO BRASIL